Ah, cara, isso mesmo! Saiu o novo trailer do anime de Blue Box, aquele que será o anime do ano, ao menos para mim, exclusivamente para mim. O mangá é sensacional, eu amo, e ao ver as cores do anime, as vozes, a trilha sonora, a abertura, o encerramento, eu fiquei maluco! Meu querido Blue Box, tá chegando, e em outubro, no dia 4, na Netflix, nós teremos já os episódios disponíveis. O episódio número 1, no caso, e aí vai sair cada episódio de semana em semana, e eu quero reagir muito junto com vocês aqui, galera. Esse trailer aqui, cara, me deixou... Mano, quebrou meu coração, eu tô muito animado, eu tô tão feliz que eu tinha que gravar esse vídeo, mesmo que fosse um vídeo curtinho, apenas pra reagir e comentar um pouquinho sobre Blue Box com vocês. Vou explicar um pouquinho sobre a história mais pra frente, só que não se iludam. Mesmo parecendo super simples, é um dos melhores mangás que, com certeza, pode te cativar. É claro, se você não curte romance, ou então drama, ou então coisas que... Como Slice of Life, é claro que você não vai curtir tanto. Eu vou falar a verdade pra vocês. Se vocês gostam mais de lutas, poderes, esse tipo de coisa, tudo bem, cara, tudo bem. Mas Blue Box, cara, se você der uma chance, se você parar pra assistir, pra olhar muita coisa, seus sentimentos vão aflorar assim como os meus, e eu te garanto isso, pessoal. Nossa, cara, cara, eu tô muito animado. Vamos ver esse trailer, vamos ver esse trailer. Estou aqui com o meu celular, vou colocar aqui o meu foninho, pra eu poder ouvir, porque na hora da edição eu não quero levar strike, então eu vou ver ainda como eu vou colocar a telinha pra vocês. Vocês estão ligados como que funciona? E olha só, já estou aqui com o meu celularzinho, e vou dar o play em 1, 2, 3. A primeira pessoa que ele quer ver pela manhã, e que ele quer conhecer, é a Chinatsu. Como ela tá linda, cara! A música de abertura! Tá muito bonito isso aqui, cara! O Kyo, a Hina. O Haryu. Essa cena é icônica, é icônica! É só teu bem! Esse foi o encerramento, agora a abertura. A homicide é icônica! Essa cena é icônica! Essa cena é icônica! Essa cena é icônica é icônica! Essa cena é icônica, é icônica! Essa cena é icônica! Só você ver as cônica, é icônica que eu conheço aια-canismo. Nossa, essa música combinou demais Meu Deus, a Netflix Caraca Eu fico doido Esse foi o React Cara, vocês acreditam que eu já vi esse trailer Mais de umas 500 vezes E eu estou pirando na música de abertura e de encerramento Pra quem não sabe Quem canta a abertura é o mesmo É o Official Hagdundism Que canta a abertura de Tokyo Revengers A número 1 e eu acho que até a número 2 Se eu não estou enganado Canta também uma das aberturas ali De Spy Family E também temos o Eve Canta a abertura de Jujutsu Kaisen Aquela música E cara Esses cantores são os meus favoritos do momento E esse trailer está lindíssimo Todos os personagens apresentados Temos o Yusa Temos o Taiki Temos a Hina Temos o Kyo Temos o Haryu Eu já falei o Haryu? Não lembro Temos a Chinatsu Que está lindíssima A fluidez do negócio está muito bonita Detalhe que o anime não precisa de tantas animações Porque ele é mais focado mesmo No romance E agora contando para vocês um pouquinho da história É o seguinte Nós temos Taiki Nomata Ele faz parte do clube de badminton E toda manhã que ele chega na escola Ele é um dos primeiros a chegar ali para treinar badminton E outra pessoa que sempre está lá É a Chinatsu Ela chega primeiro ainda que ele Então tipo Ela acorda muito mais cedo São duas pessoas que se esforçam muito No seu objetivo de chegar aos nacionais Por amor àquele esporte Ela no basquete E ele ali no badminton A Chinatsu Ela é uma pessoa muito popular na escola Não é a mais popular de todas Aliás é uma menina muito mais tímida Não é aquela pessoa que aparece muito para os outros Mas que os outros costumam olhar muito ela Não só pela sua beleza Mas também por todo o esforço Seu encanto O jeito que ela é Embora ela seja sempre bem desligadinha Ou talvez nem tanto Isso daí eu deixo para vocês verem mais para frente Beleza? E bom O Taiki ele vai se apaixonar pela Chinatsu Vai ser a pessoa que ele quer conhecer Que ele vê todos os dias ali em sua manhã E os dois vão se ajudar nos seus objetivos E nos seus sonhos Não como um namoro no início Até porque eles vão se conhecer primeiro Outras coisas vão acontecer E aí então Já colocando aqui para vocês É algo que vai acontecer provavelmente no primeiro episódio A Chinatsu ela vai ter que se mudar ali Junto com seus pais para o exterior Porque o seu pai ele vai trabalhar no exterior Obviamente Bom Só que aí ela não quer ir Porque ela quer concretizar o seu sonho De jogar basquete E ela fica no Japão Só que para ficar no Japão Ela tem que ficar na casa de uma pessoa Essa pessoa é o Taiki E você está se confundindo nesse exato momento Quando você está pensando Opa A menina morando na mesma casa do garoto Tem Echi Tem safadezinhas Não Blue Box Ele é muito pé no chão E ele respeita muito Todos os personagens ali Inclusive Os próprios pais do Taiki Então não Não vai rolar nada dentro da casa deles Como Eti ou então A garota caindo em cima do rapaz Não Ele é muito Mas muito pé no chão Aliás Deixa eu tirar esse fone daqui E aí então Vai rolar a nossa história Eles vão morar na mesma casa E tudo Só que daí Eles começam A se conhecer mais Obviamente esse mangá vai crescer muito mais pra frente Só não vou dar spoilers aqui pra vocês Tá bom E eu já garanto que vai ser lindíssimo de acompanhar Por isso tudo que eu disse Parece muito simples Mas quando você pegar Pra assistir os episódios e tudo E você for vendo cada parte Da história de cada uma dessas pessoas Dentro do ensino médio Com toda certeza você vai se identificar Você que está na escola ainda vai se identificar Porque tem muitas coisas assim Que nos levam não só a nostalgia Mas também o ambiente escolar As frustrações que a gente tem no caminho Os desejos que a gente tem pro futuro Almejar sonhos Se imaginar muito menor do que você é Se esforçar pra chegar em algum lugar Então sim O mangá carrega diversas mensagens Diversas coisas Que eu não conseguiria elencar em um vídeo aqui pra vocês Só vocês lendo Ou só vocês assistindo pra perceber Tá bom O relacionamento sim Anda tá O relacionamento dos casais ali Que forem pra acontecer Vão acontecer Então fiquem tranquilos Que não Não vai ter aquele negócio tipo Ai vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai Não Só que ele é muito pé no chão Ele é muito mais sensível Ele traz muito uma pegada mais de sentimentos Do que necessariamente Aquele famoso clichê de Putz, me apaixonei à primeira vista pela pessoa Porque isso, isso e aquilo Na verdade o Taiki vai se apaixonar pela Tinatus Por um outro motivo Não é sobre a sua beleza Parece assim logo no comecinho Mas você vai ver que é por um outro motivo Já no primeiro capítulo Dá pra pegar um pouquinho O porquê que ele se apaixonou de fato por ela Porque tudo carrega algo que tá mais No interno do coração E não só da beleza exterior Até mesmo muito mais do que a própria personalidade da pessoa Então, cara, esse mangá Ele é um absurdo A autora detona no mangá Frases, momentos Ela consegue passar todas as emoções Então, cara, eu tenho certeza Esse anime tá muito bonito Tá muito fluido Tá muito tudo aqui, cara Eu tô animado demais E eu precisava falar isso pra vocês, galera Então, tô muito animado Vi as cenas ali A cena do aquário A cena quando eles seguram a bola de basquete juntos A cena quando eles estão ali jogando badminton Ao pôr do sol E, mano, tem tantas cenas legais E com certeza Esse mangá ali vai trazer algo além do romance E vai talvez até mesmo Te motivar a seguir em frente na sua vida É uma mensagem também De, muitas vezes, superação E lidar com frustrações do dia a dia Pra você ver o quanto de coisa que tem Slice of Life, drama Tem o romance também Tem um pouquinho de comédia, sim E personagens mega carismáticos O meu favorito, obviamente, né O meu personagem é a Hina A menina do cabelo rosa E, cara, putz, cara Esse mangá, ele vai surpreender vocês Com toda certeza Um anime também, obviamente, né Na verdade, o anime Eu tô falando mais do anime aqui E eu estou muito animado, cara Eu tô muito ansioso pra ver esse anime As músicas de abertura, como eu disse Cara, elas estão combinando demais Nossa, cara, tá emocionante Pega na alma, sim Tanto o encerramento quanto a abertura Eu já estou viciado Eu já estou aguardando Quando eles saírem Que devem sair Lá pro dia 2, o dia 3 No Spotify E aí eu vou poder ouvir Completo, cara E detalhe O cantor do Official Haggadisman Acho que é assim que se fala o nome Que canta abertura Leiblobots toda semana Então, gente Pode ter certeza Eles colocaram a alma Nesse anime Não só os animadores Mas também os cantores Nossa, cara Esse anime, sim Vai ser o melhor pra mim Cara, tipo Doando pra mim Pra mim Exclusivamente pra mim Não espero que vocês concordem Comigo em nenhum momento Vocês podem falar Não, é mil vezes melhor Aquele lá Tudo bem, cara Tudo bem Mas esse Vai ser o meu anime E é algo que Que com certeza Você tem em particular Com algum anime Aí dentro do seu coração Então Eu tô aqui Exalando tudo Que eu sinto Por Blue Box Tá bom Tipo Se tornou O meu mangá favorito Do momento E com certeza Vai ser o anime favorito De, sei lá Sei lá, cara De todos os tempos Para mim Eu tenho certeza Que tomara que seja Tudo muito bem feito Do jeito que tá sendo Do jeito que eu vi no trailer Porque Eu vou me sentir Muito feliz com isso E eu tô Alegre demais Pessoal Muito obrigado A todos que me acompanharam Até aqui E eu te aguardo Nos vídeos de Blue Box Porque sim Eu vou acompanhar Esse anime Porque eu amo Esse anime De paixão Meu Deus do céu Eu estou maluco Eu estou doido Eu estou doidão Ai meu Deus Cara Esse 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 anime Ele vai mexer comigo Ele vai mexer comigo Cenas pra chorar Cenas pra sorrir Cenas pra tudo E cara Foquem muitas vezes No sentimento Que ele vai trazer Porque aí Você vai ver A belezinha que é E vai Você vai se animar Assim como eu E eu Aposto que vocês vão ficar Assim Apaixonados Por esse mangá E anime Maravilhoso Beleza Até o próximo vídeo Obrigado galera Obrigado E eu estou indo nessa Até Opa Deixa eu fazer um negócio aqui Até uma próxima Tchau